Música Equivalentes Simplificação de frações Habilidade Identificar frações equivalentes e simplificar frações, tornando-as irredutíveis Olá, alunos e alunas, professores e professoras, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, continuando o nosso estudo da segunda unidade trazendo para vocês um tema novo. Nós vamos trabalhar, então nesse momento da nossa aula, com as frações, especificamente as frações denominadas como equivalentes. Então, nós vamos trazer o conceito, analisar e depois visualizar os exemplos numéricos. Vamos então mostrar para vocês o que que significa as frações tidas como equivalentes. O nome já está dizendo, né? Elas se equivalem, mas de que forma nós vamos associar esse conceito? Observem, então são frações que possuem uma representação numérica diferente diferente, mas expressam quantidades iguais. Pode parecer confuso, não é mesmo? Olha só, está dizendo que tem uma representação numérica diferente, isso quer dizer o quê? Que os valores numéricos, ou seja, a representação numérica, será distinta, será diferente, porém ela vai representar nesse significado quantidades frações iguais. Vamos analisar, ver como isso vai funcionar, né? Como eu disse para vocês, né? É importante ter esse conceito, então há uma representação numérica diferente, porém a gente quer dizer que elas expressam a mesma quantidade. Então, a gente vai observar um breve vídeo falando sobre essas frações equivalentes, depois na volta a gente comenta mais um pouquinho. Então, acompanhem. muito bem, então vocês viram que as frações equivalentes demonstradas no nosso vídeo representaram no esquema do desenho a mesma relação de tamanho, né? Então a gente viu pela divisão dos quadrados, né? localizados na nossa imagem, que a fração correspondente dois quartos e quatro oitavos significam, né? Que os valores são diferentes, vocês observaram, porém elas representam a mesma quantidade. Como que isso vai funcionar? A gente vai analisar um pouco mais trazendo aqui pra vocês perceberem com a gente essa representação da proporção entre essas frações. Então vamos acompanhar aqui. Trouxemos pra vocês três imagens, então representando cada uma delas a nossa fração. Então não só em termos numéricos, mas visualmente como que isso vai representar ao longo dos quadradinhos desenhados, né? Quadradinhos e retângulos. Então nós temos aqui uma área pintada rosa e a área pintada de branco. Vamos analisar o que significa, né? Essa parte pintada de branco e essa parte pintada de rosa. Pra que a gente possa entender essas frações que são equivalentes. Então nós dizemos pra vocês que um meio é equivalente a dois quartos, que por sua vez é equivalente a quatro oitavos, né? Mas por que que a gente diz que elas são equivalentes? Notem, se observar rapidamente o nosso desenho, todas essas imagens, né? Todas essas partes estão aqui desenhadas como se eu fosse passar um traço, olha só, o meio da minha figura, né? Toda a parte rosa, a parte pintada de rosa representa o que? A metade, não é mesmo? Então olha só, aqui como se fosse meio, aqui também meio e aqui também meio, né? Apesar da imagem dois estar divididas em quantas partes da parte rosa? Olha só, tem aqui uma parte, duas partes e na última imagem a gente tem aqui quatro partes. Porém, se a gente observar apenas o desenho, considerando a parte rosa e a parte branca, a gente vai considerar que uma parte exatamente tem o mesmo tamanho da parte rosa com a parte branca, né? Então nesse caso, a gente sem fazer cálculo nenhum, a gente pode dizer que essas frações, né? Representam três situações, porém essas situações, apesar de terem valores numéricos diferentes, elas nos mostram visualmente que elas querem determinar a mesma coisa, ou seja, metade da nossa imagem tem uma parte rosa e metade da nossa imagem tem uma parte branca, então elas são tidas como as frações equivalentes. A gente vai mostrar um pouco mais dessas situações, né? Não apenas da representação numérica, mas dessa parte visual que é importante. Olha lá, tomem nota, no nosso conceito de frações equivalentes, nós temos a seguinte informação, que as frações representam a mesma parte de um inteiro, mesmo tendo representação numérica diferente, como nós vimos aí pintados através dos nossos quadradinhos, a representação da nossa imagem, né? Então nós tínhamos aqui um quadradinho dividido na metade, aqui nós tínhamos a metade, mesmo assim a metade da metade e nós tínhamos, por sua vez, a metade representada pela outra parte dividida da metade da metade. Mas de toda forma, uma, né? Nós tínhamos o quê? A mesma metade pintada nos três desenhos na parte rosa, né? Então, ou seja, todas essas frações, apesar, né, de estar escrita assim, um sobre dois, dois sobre quatro e quatro sobre oito, todas elas representam o quê? A parte rosa, né? No todo, ou seja, um sobre dois, tá bom? Então assim, nós dizemos que um sobre dois, dois sobre quatro e quatro sobre oito são as nossas frações equivalentes, né? Então todas elas se equivalem aqui na mesma proporção, tá bom? Então nós escrevemos assim, como nós colocamos na informação para vocês, olha só, né? Então não pode esquecer, ok? Bom, mas como nós podemos obter, então, uma fração equivalente? Então esse é o nosso comando, é o que nós vamos seguir. Olha lá, observem, quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número, diferente de zero, obviamente, nós podemos obter uma fração equivalente à fração inicial. Como isso vai funcionar, professora? Então lembra, a gente vai ter que lembrar da tabuada, dos múltiplos, dos divisores, todos aqueles conceitos anteriores que nós aprendemos, né? Então, porque tá falando aqui, olha, quando multiplicamos ou então dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Essa é uma informação muito importante e a gente vai grifar aqui para que vocês não se esqueçam. Então, tem que ser o mesmo número. Posso dividir o numerador por um número e o denominador por outro? Não. Nesse caso, então, a gente não tá considerando a simplificação. Para ser uma simplificação, ou seja, para obter a nossa fração equivalente no momento da divisão ou da multiplicação, tem que sempre, olha só, sempre ser o mesmo número, fazendo a multiplicação e a divisão, tanto pelo numerador quanto pelo denominador, tá bom? Então, essa é a regra que nós vamos seguir. Então, para a gente seguir essa regra, eu vou mostrar aqui um exemplo. Olha lá, vamos multiplicar e dividir o numerador e o denominador da fração? Vamos imaginar que nós tenhamos a fração dois sextos, ok? Por um mesmo número. Então, olha aqui. E a gente vai obter uma fração equivalente, ok? Como que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente vai multiplicar por dois. Tanto o numerador, olha lá, tanto o número dois, quanto o denominador, pelo mesmo número, ok? Então, dois vezes dois, quatro e seis vezes dois, doze. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, tanto a fração dois sobre seis, ou dois sextos, equivale a quatro dozeavos. Então, nós podemos dizer assim, que ambas são frações equivalentes, tá bom? Uma outra forma da gente entender é dividindo por dois. Então, nesse caso, nós temos aqui, tanto o numerador, quanto o denominador, sendo divididos por dois. Então, a gente vai ter o quê? Um sobre três. Então, um terço. Obtemos, portanto, frações que se equivalem, nesse caso, nós vamos ter aqui que dois sextos equivale a um terço, certo? Então, é uma forma de poder descobrir essas frações que são tidas como frações equivalentes. Então, é a mesma forma da gente poder entender a simplificação, né? Então, escrever aqui, como eu mostrei pra vocês, escrever dois sextos é o mesmo que escrever um terço. Por quê? Porque a gente tá simplificando tanto o numerador, quanto o denominador, por quanto? Olha só, por dois, né? E aí, nós obtivemos o valor de um terço. Assim como quatro dozeavos, né? Se a gente dividir por quatro, olha aqui, né? Então, dois sextos, eu simplifiquei, dividi por três, dividi por dois, na verdade, e a gente obteve um terço, certo? Quatro dozeavos. Se eu simplificar, se eu dividir essa fração aqui por quatro, o que vai me resultar? Olha só, um terço, né? Então, são formas mais simples de escrever a fração, ou seja, se fazendo a simplificação. Então, nesse caso, escrever dois sextos é o mesmo que escrever um terço. E escrever quatro dozeavos é o mesmo que também escrever um terço, né? Então, todas elas são frações que, apesar de terem valores diferentes, notem dois sextos, quatro dozeavos, um terço, né? Valores diferentes seguem a mesma quantidade, né? A mesma relação de proporcionalidade, tá bom? Muito bem, quero mostrar pra vocês mais uma... Introducing Yourself Hello, everybody! How are you today? E aí, como estão todos? Bom, prontos pra ver mais um novo conteúdo? Espero que sim, I hope so! Mas antes, vamos lembrar o que nós vimos na aula anterior, não é? Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Olha só, ontem nós vimos o verbo to be, né? A Teacher Cris comentou com vocês. Pra que nós usamos esse verbo? Para falar de nós mesmos, qualidades, defeitos, idade, profissões. Olha só como ele é bem útil, não é? Usamos o verbo to be pra muitas coisas interessantes. As formas dele são as seguintes que eu estou vendo aí abaixo no quadro, não é? I am, né? Tá em amarelo, tá em destaque. You are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, na verdade, resumindo, são três formas. Am, né? Da primeira pessoa, eu, I am, eu sou. A segunda forma é are, que eu uso com you, com we e com they. Lembrando que you é igual, né? Tanto do singular quanto do plural. E a terceira forma dele é o is, que você usa com os pronômios da terceira pessoa do singular. He, she, it. Ele, ela ou ele ou ela. Tudo bem? Então, esses são os verbs, as formas do verbo to be aí conjugadas pra gente relembrar um pouco. Então, agora nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. E lembrando que o nosso assunto é Introducing Yourself. O que significa isso, teacher? Vocês já ouviram, mas com certeza já esqueceram, né? Introducing Yourself e apresentando-se, né? Apresentar a si mesmo para uma outra pessoa. O que a gente precisa? Quais são as palavras que a gente precisa utilizar? As frases, certo? Então, vocês vão ver uma sequência de diálogos. São quatro diálogos entre os nossos personagens, que vocês já estão vendo aí com calma, não é? Eles vão conversar entre si e um se apresenta para o outro. Então, sugiro que vocês vão anotando esses diálogos, certo? E vão também, ao mesmo tempo, treinando a pronúncia de vocês. Vamos ouvir a primeira vez, não é? Vamos lá. Olá, meu nome é Victoria. Olá, eu sou Solomon. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo também. Olá, eu sou Potira. Olá, meu nome é Sammy. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo também. Olá, eu sou Pedro. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Dani. Prazer em conhecê-lo também. Boa tarde, eu sou Julia. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Pablo. Prazer em conhecê-lo também. Então, como eu falei anteriormente, foram quatro diálogos. Nossos personagens estavam se apresentando um para o outro, não é? Então, imaginando que eles estão se conhecendo agora. Então, eles se apresentam de que forma? Falando seus nomes. E no final, sempre tem uma frase bem parecida. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Que é prazer em conhecer você. Então, pra quem não anotou, continue anotando aí o diálogo. Nós vamos repetir. Fiquem atentos. Oi, meu nome é Victoria. Olá! Eu sou Solomon. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo também. Olá! Sou� Potira. Olá! Meu nome é Samy. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo também. Oi! Eu sou Pedro. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Dani. Prazer em conhecê-lo também. Bom, então novamente, vocês viram o diálogo aí, todos são referentes a Introducing Yourself, apresentando-se, apresentando-se para uma outra pessoa, tudo bem? Então agora nós vamos rever o diálogo, a gente vai ver com um pouquinho mais de calma, certo? Vou comentando aí as frases dos personagens, para que você tenha certeza que você notou direitinho, né? E também coloque aí a tradução, caso não lembre das frases que a gente já viu anteriormente, algumas delas, vamos dar uma olhada com calma, cada um deles novamente. Bom, então nós temos aí a nossa personagem, Solomon, junto com a Victoria, e ela inicia, né? Ela fala, hi, my name is Victoria. Então se você quiser se apresentar para uma pessoa, pode usar o hi, pode usar o hello, certo? Lembrando, se você não conhece a pessoa, tudo bem? Em geral, é esse o caso, né? Hi, my name is, my name is, meu nome é Victoria. Esse apóstolo foi esse aí, gente, é o verbo to be, só que está na forma contraída. Eu poderia utilizar my name is Victoria. Continuando, Solomon se apresenta para ela dizendo hello, né? Já usou o hello? I'm Solomon. I'm, esse I'm você já conhece, né? Que é o eu, na forma contraída, o verbo to be, apóstrofo M aí, I am, I'm Solomon, eu sou o Solomon. Continuando, nice to meet you, que expressão é essa? Prazer em conhecer você, nice to meet you. E a Victoria responde, nice to meet you too. Ela usou a mesma frase do Solomon, mas ela colocou um to lá no final. Esse to significa também, prazer em conhecer você, também, to. No próximo diálogo, nós vamos acompanhar os personagens Potira e Sammy. Então, hello, I'm Potira. Olha, ela já usou o I'm. I'm, eu sou o Potira. I'm Potira. I'm Potira. Continuando, Sammy responde, hi, my name is Sammy. Ele utilizou a forma contraída ali na palavra names. Poderia usar a forma normal também, my name is Sammy. Mas é a forma mais usual que a gente utiliza, não é? No dia a dia. My names, my names Sammy. Meu nome é Sammy. Continuando, please to meet you. Olha aí, gente, uma outra forma de você dizer prazer em conhecer você, é essa daí. Pleased to meet you. E a Potira responde, please to meet you too. Ela usou a mesma frase, mas aquela palavra lá no final, to, que significa também. Prazer em conhecer você também. Pleased to meet you too. Na sequência do próximo diálogo, nós temos aí o Pedro, né? E a Dani. Hi, I'm Pedro. I'm Pedro. Então, forma contraída aí do sujeito eu com o verbo to be am. Hi, I'm Pedro. Continuando. Ele já diz, ó. Good to meet you. Prazer em conhecer você. Good to meet you, uma outra forma de dizer isso, né? Prazer em conhecer você. E a nossa personagem responde. My name's Danny. Apresentou o seu nome, não é? My name's Danny. Meu nome é Danny. My name's. E ela também fala pra ele na mesma frase, ó. Good to meet you too. Ela usou o too também na mesma frase que ele utilizou. Prazer em conhecer você também. Good to meet you. Too. E último diálogo, olha só. Eles já utilizaram aquelas cumprimentos mais formais. Lembra? Boa tarde, boa noite, bom dia. A Julia utilizou o good afternoon. Good afternoon. I'm Julia. Boa tarde. Eu sou a Julia. Continuando. Nosso personagem respondeu. Please to meet you. I'm Pablo. Prazer em conhecer você. Eu sou o Pablo. Nice to meet you too. Olha só. Ela já utilizou uma outra frase diferente, mas é a mesma ideia. Prazer em conhecer você também. Nice to meet you too. Bem, então vocês puderam acompanhar todos esses diálogos. Todos vocês viram formas diferentes de você falar as frases, de dizer o seu nome, de dizer prazer em conhecer você. A nossa última personagem, a Julia, por exemplo, ela já falou good afternoon, né? Ela não falou hello, não falou hi. Tudo bem? Então, vamos aqui acompanhar a nossa próxima cartela. Então, olha só. Quando você quiser falar o seu nome, você tem as suas opções. My name is, meu nome é, ou você pode dizer I'm, e aí você diz o seu nome. I'm significa eu sou. My name is, significa meu nome é, e você diz o seu nome. E I'm significa eu sou. Tudo bem? Então, toda vez que você for se apresentar, você pode utilizar essas duas formas de apresentar-se pra uma outra pessoa, falando o seu nome. Hi, my name is Claudia. Ou, hi, I'm Cláudia. I'm Pedro. I'm João. Hi, my name is Cláudia. Hi, my name is Pedro. My name is João. Tudo bem? Aí você escolhe a forma que você acha melhor pra você. E vimos também as formas, né? De dizer prazer em conhecer você. Vamos ver a cartela. Então, tá tudo juntinho aí, tá? Please, to meet you. Nice, to meet you. Good, to meet you. Todas essas dão a mesma ideia. Prazer, legal, bom conhecer você. Elas têm tradução diferente, mas resumindo, no final das contas, prazer em conhecer você. Legal conhecer você. Tudo bem? Então, please, to meet you. Nice, to meet you. Good, to meet you. Prazer, ou legal, ou bom conhecer você. Mas se quiser colocar só prazer em conhecer você, pra todas essas formas, é essa a ideia. E agora nós vamos dar continuidade falando um pouquinho mais sobre o nosso assunto de hoje, né? Que é Introducing Yourself. Vocês viram o básico, né? De como falar o seu nome e dizer prazer em conhecer, né? Vamos só relembrar um pouco do que nós vimos. Acompanha aqui comigo. Então, olha só. A gente já viu como é que a gente fala o nosso nome. Então, quem quiser treinar comigo aí pra relembrar, fica assim a frase, ó. My names. E aí você fala o seu nome. My names, Cláudia. My names, Eduardo. My names, Rodrigo. Certo? Meu nome é. Ou você pode falar também direto o pronome com o verbo to be na forma contraída. I'm. 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 Que significa eu sou. Eu sou Cláudia. Eu sou Rodrigo. Eu sou Eduardo. Eu sou Cláudia. Eu sou Rodrigo. Eu sou Débora. Tudo bem? Então, essas são as duas formas que você pode já se apresentar pra uma outra pessoa falando o seu nome. Hi, my name is Cláudia. Hello, I'm Cláudia. E aí você escolhe a forma que você acha melhor. Então, a pronúncia é my names, my names e a de baixo I'm, I'm, I'm. E também a gente viu nos diálogos que você pode responder lá no final, prazer em conhecer você. Vamos ver as opções que vocês têm. Você pode dizer, please to meet you, ou pode falar nice to meet you, ou ainda good to meet you. A tradução tá aí, ó. Please to meet you, prazer em conhecer você. Nice to meet you, legal conhecer você. Good to meet you, bom conhecer você. Mas se você quiser resumir, tudo é bom, legal, prazer em conhecer você, tudo bem? Essa é a ideia de quando você fala essa frase lá no final. Please to meet you. Nice to meet you. Good to meet you. Lembrando que quando você for utilizar essas frases que a gente acabou de ver aí, que você já viu anteriormente, né? Você coloca o to lá no final, quando você for responder a outra pessoa. Por exemplo, se eu falar, né, pra uma pessoa. Good to meet you, Eduardo. E o Eduardo vai falar o que pra mim? Good to meet you, too. Coloca aquele to lá no final da frase. O que significa esse to? Significa também. Então, eu falei, good to meet you, Eduardo. Bom conhecer você, Eduardo. Prazer em conhecer você. E ele vai falar, good to meet you, too. Prazer em conhecer você também. Então, esse to fica lá no final da frase e significa também. Certo? Como uma resposta a outra pessoa. Tudo bem? Então, a gente já viu como é que fala o nome. E aquela última frase, né? Nice to meet you, good to meet you, pleased to meet you. Tudo bem? Que, resumindo, é a mesma ideia, né? Todas elas. Que é prazer em conhecer você. Aula 3.2 Olá, alunos e alunos e alunas, professores e professoras. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje, uma aula importante, vamos trabalhar nesse momento as operações de multiplicação e divisão. Então, é importante a gente ter em mente não apenas as operações de soma e subtração, o cálculo das expressões, como vocês viram no momento anterior da nossa aula, mas também aprender um jeito diferente de calcular as novas operações envolvendo, então, a multiplicação e a divisão. Então, nesse momento da aula, a gente vai trazer um pouco sobre essas informações, o algoritmo da resolução e também, principalmente, as situações-problemas, que são sempre importantes, não só para o conteúdo da matemática, mas para o nosso dia a dia, saber como nós podemos empregar essa operação no nosso cotidiano. Então, vamos conferir aqui o nosso conteúdo da aula de hoje. Olha lá. Nós temos uma imagem para vocês e diz o seguinte, aumentando, quanto dá? Então, nesse caso, o aumentar, ele não está relacionado apenas com a operação de soma, no qual nós dizemos que nós vamos acrescentar, ok? A multiplicação também é uma operação muito relacionada com a soma, e a gente vai ver, principalmente, através de um vídeo que eu quero mostrar para vocês, então, prestem atenção. Então, nós vimos aí uma possibilidade de calcular a multiplicação ou, então, transformar essa operação na operação de soma. Por isso, elas estão muito interligadas, a operação de soma e multiplicação. É claro que o caminho da operação de multiplicação, ela vai ser mais curto. Isso é claro, se a gente estiver com a tabuada, não tiver esquecido dos valores numéricos da multiplicação, mas também pode ser calculado através da operação de soma. Para a gente, mais uma vez, trazer essa informação, vou mostrar para vocês aqui, então acompanhem. Através dos nossos exemplos numéricos, é importante, então, a gente conseguir conhecer as ferramentas que nós utilizamos para facilitar essa resolução de cálculos. E no caso da multiplicação, aí não tem jeito, é claro que a gente vai ter que conhecer a tabuada numérica. O que foi mostrado no nosso vídeo é que há uma possibilidade de calcular, por exemplo, 2 vezes o 4, sabendo a multiplicação, ok? Então, logicamente, 2 vezes 4, 8. Ou uma outra forma de apresentar essa mesma situação é pensando o quê? Que o número 2 está sendo repetida quantas vezes? 4 vezes. Então, nós temos aqui 2, 2, 2 e 2. Então, o numeral indicado é o 2, e 4 significa a quantidade de vezes que ele apareceu. Então, percebam a diferença, se nós soubermos a tabuada, rapidamente a gente faz o cálculo, 2 vezes 4, 8. Mas se não souber, uma outra forma de resolver é justamente essa, aplicando a operação de adição. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas o resultado vai ser o mesmo, ou seja, o valor de 8. Então, nesse caso, uma maneira diferente da gente calcular o mesmo valor. Vamos ver um outro exemplo? Olha só, nós temos aqui que o 6 foi repetido quantas vezes? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. É claro que se nós somarmos esse número 6 5 vezes, nós vamos ter o cálculo. Mas eu também posso empregar o método mais prático, o modo mais prático de resolver, ou seja, aplicando o nosso algoritmo da multiplicação. Isso quer dizer o quê? Que o número 6 aparece repetidas quantas vezes? Então, nós falamos aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que multiplicando 6 vezes 5, ou seja, o valor numérico que aparece para nós, com a quantidade de vezes que ele é repetido. Então, aqui nós temos a quantidade de vezes que ele aparece. Então, nós temos aqui, calculando através da tabuada, 6 vezes 5, 30, a possibilidade de escrever rapidamente o nosso valor do cálculo. Isso quer dizer que se eu somar 6 mais 6, mais 6, mais 6 e mais 6, ou seja, 5 vezes, nós vamos ter o mesmo valor. Como eu falei para vocês, nas avaliações, nas provas externas, o tempo de resolução de cada questão é muito importante. Então, nós temos aí os nossos simulados para que vocês possam praticar. E a gente mostra na matemática vários caminhos de cálculo. Porém, é claro que, numa avaliação, o tempo em que se gasta para resolver cada uma dessas questões é fundamental. Então, por isso é importante nós diagnosticarmos qual o momento de realizar a operação de adição e qual o momento de realizar a operação de multiplicação. É claro, a gente percebe que os dois caminhos vão nos levar ao mesmo resultado. Porém, aplicando o algoritmo da multiplicação, nós podemos aqui perceber que a gente vai economizar um pouquinho mais de tempo. A gente vai mostrar para vocês mais uma situação relacionada ao algoritmo da multiplicação. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Muito bem, nós vimos aí os elementos que integram a operação de multiplicação. Na aula anterior, nós falamos sobre os elementos que integram a soma e a subtração. Vocês se recordam? Nós temos lá na adição as parcelas e o total ou a soma. E na subtração, nós temos o minuendo, o subtraindo, o resto ou a diferença. Na multiplicação, nós vamos trabalhar com outros elementos. Para isso, então, a gente vai praticar através dos nossos exemplos. Olha só, acompanhe. Nós temos aqui dois exercícios, A e B. E aí, para cada um desses elementos, nós chamamos aqui, olha só, de fatores. Ok? Então, nós temos dois fatores. Então, vamos colocar aqui, fator e fator. E o resultado, aqui para nós, nós vamos chamar de produto. Ok? Nesse caso, na letra B, também temos dois fatores. Então, fator e o fator. E o resultado aqui, também para nós, vamos chamar de produto. Tá bom? Então, vamos aqui relembrar, né? Como é que a gente vai resolver essas duas operações? Percebam. O que nós temos aqui de diferente? Vamos colocar aqui letra A. Olha só. 5.047 vezes 2. E a letra B? 326 vezes 35. Ok? Então, nós temos aqui a multiplicação com uma casa decimal e aqui com duas casas decimais. Professora, se fosse 3, a gente vai mostrar para vocês, tá bom? Mas, por enquanto, eu quero que vocês consigam distinguir essas duas diferenças. Bem simples. No caso da multiplicação, como eu falei, tem que relembrar a tabuada. Então, não pode esquecer, tá bom? Vamos lá? Olha só. Então, 7 vezes 2, nós vamos lembrar aqui que vai dar 14. Isso quer dizer que o 4 vai ficar aqui e 1 vai lá para cima no próximo número. Ou seja, em cima do número 4. Nós vamos multiplicar agora o 4 vezes quem? Já multiplicamos por 7. A gente vai andar sempre à esquerda. Então, nós vamos multiplicar por 2. Isso quer dizer que 2 vezes 4 corresponde a 8. Mas, não pode esquecer que nós vamos somar esse 1, tá bom? Então, logicamente, 2 vezes 4, 8. Mais 1, vamos ter, então, 9. 2 vezes 0 vai dar 0. E 2 vezes 5, aí sim, vai dar 10. Então, nosso resultado, 10.094, tá bom? Nós vamos usar agora dois números decimais. Ou seja, o 35, da mesma forma. Só que, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar multiplicando pelo 5. Assim como nós fizemos pelo 2. Olha lá. Então, nós vamos multiplicar. 5 vezes 6, 30. O que vai aqui? Vai ficar o 0. O 3 vai lá para cima, tá bom? Nós vamos somar aqui. Olha só. Multiplicamos com o 6. Agora, vamos multiplicar pelo 2. 5 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 10. Mais 3 vai dar 13. Então, o 3 vem para cá e o 1 vai lá para cima. 5 vezes 3 vai dar quanto? Olha só. 15 mais 1, 16. Então, a gente vai colocar esse valor aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Já multiplicamos pelo 5. Tá faltando, então, agora, calcular a multiplicação pelo 3. Então, nós vamos perceber aqui que nós vamos colocar um sinal de soma na primeira unidade. E a partir daí, nós vamos somar. Nós vamos multiplicar. O 3 vezes 6 vai dar 18. Tá bom? Então, nós vamos colocar aqui o valor. 18 vai 1 aqui em cima. Olha só. Tá bom? 3 vezes 2 vai dar 6. Mais 1, 7. 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. Então, nós estamos fazendo o mesmo caminho, porém, agora, com o número 3. Tá bom? Vamos colocar aqui em uma cor diferente para a gente ter uma atenção. Olha só. Muito bem. Agora, nós vamos somar. Olha aqui. 0. 8 mais 3, 11. Vai 1 lá para cima. 1 mais 6 vai dar 7. 7 mais 7, 14. Vai 1 lá para cima. 9 mais 1, 10. Mais 1, 11. Então, olha aqui o nosso valor. 11.410. Tá bom? Vamos pensar em mais um número? Se fosse um valor com 3 casas decimais. Então, vamos colocar aqui como se fosse a letra C. Tá bom? Só para a gente fixar um pouquinho mais aqui. Vamos imaginar, então, aqui o valor de 120 vezes aqui. Vamos fazer ao conto. 120 vezes 111. Tá bom? Olha aqui. Números bem fáceis para a gente só entender o algoritmo da multiplicação. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar cada um desses. 1 vezes 120. Depois 1 vezes 120. E depois 1 vezes 120. Tá bom? Então, vamos aqui. Olha só. 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 2 vai dar 2. E 1 vezes 1 vai dar 1. O que nós vamos fazer? Multiplicar agora pelo segundo número 1. Então, eu acrescento uma casa decimal. O mesmo valor. 1 vezes 120 vai dar quanto? 120. E agora, professora? Tá faltando? Olha só. O último 1. O que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar mais uma casa decimal. Então, a mesma coisa. 1 vezes 120 vai dar quanto? 120. É uma maneira de a gente mostrar para vocês que na matemática não tem limites, né? Os nossos cálculos. Olha aqui. Então, se fossem 4 valores na multiplicação. A unidade, dezena, centena e milhar. Como que nós faríamos? Da mesma forma, nós vamos acrescentando à esquerda o sinal de soma e aí o nosso resultado para poder chegar no nosso resultado, tá bom? Nesse momento da nossa aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a aplicação dessa operação em situações diferenciadas. Nós vimos anteriormente o algoritmo de resolução e agora nós vamos, de fato, então, aplicá-las de uma maneira mais divertida. Para isso, então, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o conceito. Depois, na sequência, a gente vai mostrar essas situações. Então, acompanhem. Nós temos a nossa multiplicação dos números naturais. Esse verbo dare to be no passado. Grammar. Dare to be past singular. Quando queremos falar de algo que havia ou existia em um determinado lugar, usamos a expressão there was. Observe. There was a nice museum near here. There was a huge forest in the countryside. Positive structure. There was plus a, an, one, plus, known, plus, complement. There was an amusement park in Manhattan. Negative structure. There wasn't, plus, any, plus, known, plus, complement. There wasn't any famous place to visit near the hotel. Question. Was there, plus, any, plus, known, plus, complement, plus, question mark. Was there a square here before? Aí, o dare to be, né? Na sua forma do passado, nós vamos trabalhar, especificamente, o there was, que é a forma do singular. Só pra uma correção sobre a cidade que se passou o romance de Romeu e Julieta, é a cidade de Verona e não Veneza. Começam com um V as duas cidades aí, eu confundi, mas é Verona, tá bom, gente? Vamos, então, ver o grammar de novo pra gente entender como utilizar o verbo dare to be no singular. Let's go! Bom, o grammar que de hoje, né, trata do verbo dare to be no singular, né, serve pra quê? Pra quando queremos falar de algo que havia ou existia em um determinado lugar. É pra dizer que algo não tem mais, né, um objeto ou uma pessoa que estava naquele lugar. Aí, eu tenho dois exemplos, ó. There was a nice museum near here, né? Observem que as frases, elas são iniciadas com o verbo dare to be no passado, ok? Então, quando eu quero me fazer uma frase, quando eu quero construir uma frase com o verbo dare to be, tanto no singular como no passado, nesse caso, nós estamos vendo o passado, eu vou iniciar com a expressão there was. Havia ou tinha um belo museu, né, near here, próximo daqui. A segunda frase, there was, começando novamente, there was, a huge forest, havia uma grande floresta, né, huge é a mesma coisa que big, né, a huge forest, in the countryside, no interior, né, countryside é a palavra interior em língua inglesa. Então, observem que sempre inicia a frase com there was. Vamos ver o desenvolver dessa gramática que vai trazer mais informações aí importantes. E agora nós vamos, estamos vendo a estrutura. A estrutura é para que vocês possam organizar todas as partes da frase sem deixar nada faltando, né, por isso que a gente trabalha essa estrutura aí na forma positiva, afirmativa. Eu começo a frase com there was, em todos os casos, sempre começam com there was, quando é uma frase, sim, é, na forma positiva, afirmativa. Logo depois eu tenho a palavra de quantidade, né, nesse caso, o quantifier que eu trabalho com there was, é sempre sendo, fazendo uma relação a uma unidade, a uma coisa no singular, então não pode ser plural. Por isso, é só trabalhar do a, o an e o on. Fechou aí? É a única, as três únicas palavras de quantidade que eu vou utilizar, para dizer que havia um, alguma coisa, né, um, na unidade um, né, naquele local. Aí depois eu tenho o substantivo, né, que acompanha ali, e o complemento. Observem então, there was an amusement park, que é o substantivo, né, que é o vocabulário que nós aprendemos hoje, amusement park, parque de diversões em Manhattan, é o complemento, que é o local onde tinha esse amusement park e não tem mais. Se eu estou dizendo que there was, é porque havia, né, havia passado, e hoje não tem mais. There was an amusement park, em Manhattan, ok? Vamos ver mais coisas agora sobre a estrutura, né, sobre como utilizar o verbo there to be no singular. Vamos lá. Agora eu tenho a forma negativa, né, a estrutura negativa é bem parecida com a estrutura positiva, porém, a expressão que você vai utilizar não é o there was, e sim o there wasn't. Esse wasn't é a contração de was mais o not, né, que caracterizam a forma contraída negativa do verbo there to be no passado. There wasn't, né, eu coloco o there wasn't, não havia, né, está dizendo que não, não havia, né, aí depois eu tenho na estrutura o any, que é o quantifier utilizado com a forma negativa, né, que significa nenhum, né, eu tenho o substantivo e o complemento. Vamos ver uma frase usando essa estrutura aí, seguindo corretamente essa estrutura linear que vocês estão vendo, ó, there wasn't, não havia any famous place to visit near the hotel, não havia nenhum local famoso, né, para visitar próximo do hotel, there wasn't, depois o any, depois o substantivo, né, que é essa parte famous place, na verdade place, né, seria esse substantivo famous, tá, como adjetivo aí. O restante, to visit near the hotel, é o complemento, então você percebe que segue essa estrutura, a forma negativa, não esquecendo que a forma negativa no singular sempre é there wasn't. Vamos agora para question, como que eu devo formar as perguntas com o there to be no singular. Question é como funciona a maioria dos verbos auxiliares na língua inglesa, sofrendo aquela alteração, eles indo para frente, né, do substantivo, para justamente você formar essa question, essa pergunta. Você tem o was there iniciando, que é a forma do there to be singular na frase interrogativa, was there. Depois eu tenho o any ou também o a, nesse caso você pode utilizar o any ou o a e o an também, tá bom? Pode utilizar um dos três. E aí eu tenho o substantivo e complemento. E nunca eu devo esquecer que como é uma question, como é uma pergunta, eu não posso esquecer de escrever a question mark, que é a interrogação. Aí embaixo vocês têm a forma da frase estruturada, conforme, né, esse modelo aí da question. Was there a square, a square here before? Havia uma praça aqui antes? Was there a square here before? Então vocês observam que seguiu aí a estrutura da pergunta, né, de como formar perguntas utilizando o verbo there to be. A forma do there to be para perguntas é was there. Essa forma só é para o singular. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido o uso do verbo there to be na sua forma do passado singular, tá? E agora vamos praticar um pouco o uso dessas duas formas nas frases. Vamos lá. Bom, eu tenho ali, let's complete with there was, there wasn't, ou was there. Eu tenho que completar com uma dessas três expressões aí que nós acabamos de aprender. There was, positiva, there wasn't, negativa, e was there, interrogativa, question. Bom, vamos verificar se nessa frase tem alguma interrogação, any question mark. Não tem nenhuma das duas, né? Tanto na letra AB e na letra A não termina com interrogações. Então, por isso, eu já posso descartar a expressão was there, que é trabalhada com as questions, né? Então, eu não uso ela nessas frases. Então, eu só tenho como opção there was e there wasn't, tá? Letter A, a famous train station here, né? Olha, e na segunda eu tenho any train station around, we got a taxi. Gente, eu posso descobrir que uma é utilizada com a forma negativa e outra com a positiva só pelo quantifier que eu tenho, ó. Lembrem que na estrutura afirmativa positiva eu utilizava o quantifier A, que é A, né? E na negativa eu utilizava o N. Então, aí eu já posso dizer que eu já sei, né, através dessa dica, o que eu vou utilizar. Na letra A, por exemplo, eu vou escrever a forma positiva do dare to be no passado, que é o there was. Havia a famous train station here. Havia, né, uma famosa estação de trem aqui, ok? E a última na letra B, any train station around. Nenhuma estação de trem ao redor, né? We got a taxi, eles acabaram pegando um taxi, porque não acharam nenhuma, não tinha, né, não havia nenhuma estação de trem. Então, aqui é a forma negativa, que é a que sobrou também, né, dentre as opções ali. There wasn't. É o que eu vou preencher essa segunda frase na letra B, ok? Não é difícil você trabalhar com o verbo dare to be no passado. Você só precisa pegar essas dicas que vocês viram no Practicing Grammar aqui comigo. E aí vai ser tudo muito simples de resolver as questões, os exercícios que nós fomos ver durante as nossas aulas, tá? Então, eu vou ficando por aqui, essa primeira parte da aula. Vocês vão continuar com a professora Cristiane, que vai trazer aí muitas informações novas de gramática. O conjunto dos números naturais, né, potenciação. Ora, potenciação, nada mais é do que o resultado, né, obtido pelo produto de fatores iguais. E sua representação é dada por A elevado a N. No caso aqui, nós expressamos dessa forma. A elevado a N, isso implica que eu tenho A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, N vezes. Ou seja, eu vou multiplicar o A por ele mesmo, quantas vezes o N esteja indicando. Então, vamos ver o exemplo para entendermos melhor o que está acontecendo. Eu tenho aqui 2 elevado a terceira, ou 2 ao cubo, né? Tanto uma forma como a outra, estão corretas, né? Então, se eu tenho 2 ao cubo, ou 2 à terceira, significa dizer que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo, 3 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 2, vezes 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É comum, né? Às vezes, a pessoa que está desenvolvendo uma operação dessa natureza, está tão ansiosa para terminar o cálculo, né? Aí se depara com essa situação aqui. 2 à terceira, aí quer resolver logo, né? Porque quer sair logo, quer terminar logo a avaliação. Aí 2 à terceira, aí está com 6, porque acredita que potenciação é o mesmo que multiplicação. Pega um número e multiplica pelo outro. 2 vezes 3, 6. Isso daqui, né? Nós sabemos que está errado. Não é isso? Isso daqui, ó, não existe. Isso daqui, ó, não faz parte do procedimento aritmético. E nessa operação aqui, 2 à terceira, assim como nas demais operações que foram definidas anteriormente, cada um deles tem o seu nome específico, né? O 2, chamava-se de base, chama-se de base. 3, chama-se expoente. 2 vezes 2 vezes 2 é o produto de fatores. E o resultado obtido dessa operação chama-se potência. Perfeito? Então, como o expoente é 3, né? Tivemos que repetir a base que é o 2, 3 vezes, em forma de produto. Ok? Muito bem. Próximo exemplo aqui. Nós temos 5 à quarta. Então, eu vou pegar o 5 e multiplicar por ele, mesmo, 4 vezes. Então, eu tenho 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, que vai dar 625. Onde? 5 é a base, que é o fator que vai ser repetido. 4 é o expoente, que indica o número de vezes que vamos repetir os fatores, né? O 5 vezes 5, vezes 5, nada mais é do que o produto de fatores. E o resultado da operação 625 é a potência, né? Então, como o expoente é 4, nós tivemos que repetir a base, que é o 5, 4 vezes, em forma de um produto. Perfeito? E a potenciação, ela possui umas curiosidades que nós chamamos de casos particulares, tá? Ainda não é as propriedades propriamente ditas. Então, quais são os casos particulares de potenciação? Primeiro caso particular aqui, isso daqui é importante porque são situações que, às vezes, geram alguma dúvida e é fundamental que essas dúvidas, elas sejam sanadas de uma vez por todas. Então, o primeiro caso diz o seguinte, expoente igual a 1. Quando o expoente for igual a 1, positivo, Por que, professor? Pode acontecer dele vir negativo? Pode, só que não é o momento de nós abordarmos esse assunto agora. Vai ter um momento específico no qual nós vamos discutir situações quando o expoente for um número negativo. Por enquanto, nós só vamos trabalhar com expoentes positivos, tá? Então, quando o expoente for igual a 1, positivo, 1, positivo, a potência, ou seja, o resultado, será o próprio número da base. Significa dizer o quê? Vamos ver os exemplos a seguir. A elevado a 1 é igual a... Professor, poderia ser outra letra? Poderia, não interessa, ó. Se eu tivesse B elevado a 1, é igual a B. Se eu tivesse X elevado a 1, é igual a X. Y elevado a 1, é igual a Y. Estrelinha elevado a 1, é igual a estrelinha. Ou seja, toda base elevada a 1, é igual a ela mesma. Perfeita? Muito bem. Então, nós vamos ter 2 elevado a 1, é igual a 2. 4 elevado a 1, é igual a 4. 100 elevado a 1, é igual a 100. Então, lembrando, expoente igual a 1, a potência será o próprio número. Não interessa saber qual é a base, né? Se é B, X, 1, 4, quadrado, estrela, retângulo. Se tiver elevado a 1, o resultado é a própria base. Expoente igual a 0. Esse é um dos grandes segredos da nossa matemática, né? Isso nós vamos discutir numa outra situação, porque é um caso muito polêmico, né? Se o expoente for 0, a resposta referente à potência sempre será 1. O que significa dizer? Eu tenho A elevado a 0. Professor, é a mesma história da base elevada a 1? Sim. Se fosse B elevado a 0, é 1. X elevado a 0, é 1. Se fosse Y elevado a 0, é 1. Se fosse estrelinha elevado a 0, é igual a 1. Não tem para onde correr. Toda base não nula elevada a 0, é igual a 1. Por que não nula, professor? Nós vamos discutir isso quando estivermos falando sobre as nossas propriedades. Portanto, se eu tiver 1000 elevado a 0, é igual a 1. Se eu tiver 25 elevado a 0, é igual a 1. É uma situação assim, um tanto indigesta, né? De se aceitar. Pô, como é que um número elevado a 0 é igual a 1? Né? É um negócio assim, meio surreal, meio cheio de fantasia, né? Quando a base é 1, não interessa saber qual é o valor do expoente. Se for 9, aqui vai ser 1, porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Isso aí é até fácil de se entender, porque eu vou ter 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. E multiplicando tudo isso, vai acabar dando 1. Mas, 1 elevado a 0, ser igual a 1, né? É algo meio indigesto. Mas, nós vamos desvendar esse mistério, um desses mistérios, né? Da matemática, na aula de hoje. Certo? Na aula de hoje, nós vamos descobrir aí, por que toda base elevada a 0 é igual a 1. Perfeito? Aula 6.1 Conteúdo To be past tense Habilidade Utilizar corretamente o passado do verbo to be na forma afirmativa Hello, dear students. Welcome to our English class. Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Hoje, então, nós vamos falar aí de um tempo verbal. Vamos agora, então, para o nosso período ali que a gente desafia os nossos alunos, né? Para trazer para a nossa aula aí um questionamento que vai facilitar aí a aprendizagem da nossa aula, que é o nosso desafio do dia. Olha só. O verbo to be possui duas formas quando no passado. Sabe quais são? Destaque-as dentre as palavras a seguir. Dentre essas palavras a seguir, há as formas aí do verbo to be no passado. É um tipo de pergunta aí que vai acessar o conhecimento prévio aí de vocês, né? Quais são as formas do verbo to be no passado? Destaque-as. Ok? Então, gente, como nós já sabemos, né? Ao longo das nossas aulas, nós sempre falamos um pouquinho aí sobre um país, né? Sobre os países aí que falam a língua inglesa. Hoje a gente vai abordar um outro país também e vamos ver um pouquinho aí sobre esse país que utiliza a língua inglesa aí como língua oficial. Olha só. O país de hoje é a Gaiana, tá? Gaiana é um país aqui vizinho nosso, tá? Fala a língua inglesa, ex-colônia britânica. O que nós temos aí sobre esse país? É um país aí muito... é vizinho nosso, na verdade. É muito próximo. A bandeira, né? É uma bandeira que a gente quase não vê, né? Porque é um país muito pequeno também. Então, a Gaiana, né? Que é o país vizinho nosso. O que que fala sobre ela? The main economic activities in Gaiana are agriculture, né? Então, a principal atividade econômica aí na Gaiana, né? Os principais são agricultura, baseado então na produção, production of rice and demerara sugar, né? Que é a produção de arroz e também a produção de açúcar, tá? Açúcar demerara, que é um tipo específico aí de açúcar, né? De uma cana também. Bauxite, que é bauxita and gold mining. Então, a mineração de bauxita e de ouro. Bauxite and mining. Gold mining, que é a mineração de ouro. A mineração, então, desses dois minerais aí, né? Aí, timber, que é uma atividade aí relacionada à madeira, né? Extração de madeira. Aí, shrimp fishing, que é a pesca aí, né? Shrimp, que é utilizado lá também, né? And minerals. E outros minerais, tá certo? Então, o que que se faz lá na Gaiana? É um país aí que utiliza a agricultura, né? Como meio, principal meio econômico, né? De atividade econômica, baseado então na produção de arroz e de açúcar demerara, demerara sugar. A exploração, então, de bauxita e ouro, né? Mineração desses dois minerais aí. É relacionado, então, aí, à extração de madeira, né? Aí, shrimp fishing and minerals. São as atividades aí feitas, né? Nesse país, que é o nosso vizinho. Tá certo, gente? Um pouquinho aí sobre a Gaiana, que é um país que fala a língua inglesa e é o nosso vizinho aí. Tá certo, gente? Na sequência, nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse país. Olha só. Gaiana was a United Kingdom colony until 23rd February 1970. Ok, então, a Guiana, né? Ela foi ex-colônia britânica até 23 de fevereiro de 1970, né? Ela é um país independente há muito pouco tempo, se for analisar, né? Então, até esse período, ela era uma colônia inglesa aí, né? Do Reino Unido. Então, ela se tornou, em 1970, um país independente, tá? No dia 23 de fevereiro. 23rd, né? 23 aí, de fevereiro. Em 2015, the first of several significant deep water oil discoveries were found. Então, em 2015, foi encontrado o primeiro de muitas descobertas, né? De muitas descobertas aí de petróleo em águas profundas. Então, somente em 2015, se achou petróleo aí em águas profundas aí nesse país, nosso vizinho aí, que é a Guiana, tá certo? Um pouquinho aí sobre esse país, que é o nosso vizinho, que vai servir como base aí, né? Como exemplos pra nós adentrarmos no conteúdo de hoje, que se trata do passado do verbo to be, né? O verbo to be é um verbo muito utilizado e ele tem suas formas no passado igualmente utilizados e que nós vamos trabalhar hoje ao longo da nossa aula. Olha só. Nosso grammar topic, então, como eu já tinha adiantado, ele vai trabalhar o simple past, o passado simples, do verbo to be, off to be. O verbo to be significa ser o estar em português. Então, tem duas traduções possíveis, ele é verbo principal, ele é verbo auxiliar em determinadas situações, daí a sua importância e o porquê de nós trabalharmos tanto com ele. No tempo passado, no passado simples, o verbo to be significa era ou estava e varia de significado conforme o sujeito. Então, dependendo do sujeito, nós temos a tradução aí do verbo to be, ele muda, tá? Então, no presente significa ser o estar, no passado era ou estava. E o passado do verbo to be, ele tem duas formas e é exatamente isso que nós vamos ver agora, só que já conjugado aí com um sujeito, já pra facilitar a compreensão de vocês, tá? O verbo to be, então, no presente, ele tem três, quando conjugado, obviamente, né? Ele tem três possibilidades, que é o am, is e are, né? O am somente com primeira pessoa do singular, o is com terceira pessoa do singular, né? E o are com todas as outras pessoas, né? Quando relacionado aí ao sujeito. Já no passado, nós temos só duas. No presente, nós temos três. No passado, nós temos duas, que é o was and were. Olha só como é que fica a conjugação do verbo to be no passado. I was, eu era, estava. You were, você era, estava. He was, ele era, estava. Ele, ela, coisas, objetos, era, estava. We were, nós éramos, estávamos. You were, vocês eram, estavam. They were, eles, elas, eram, estavam. Então, gente, o passado, o verbo to be, ele tem duas formas, como adiantado. Was and were. Basicamente, eu utilizo o was aí com singular, né? E were com plural. Quando o sujeito for plural, eu utilizo were. Quando o sujeito for singular, eu utilizo o was. Só tem uma mudança com relação ao você e vocês, já que em língua inglesa, o you pode ser você ou vocês, né? Nesse caso, eu utilizo sempre o you com were, tá? Dependentemente se ele é singular, né? Naquele contexto onde ele está sendo utilizado, seja singular, eu devo sempre conjugá-lo com were. Isso, claro, quando eu estiver falando de passado, né? Passado verbo to be, ok? Duas formas, então, was and were, utilizado respectivamente para singular e plural. Olha só alguns exemplos agora que trazem aí o passado verbo to be relacionado sempre com esse sujeito, se singular, se no plural. Olha só. Guyana was a United Kingdom colony. A Guyana, então, foi uma, era, né? Uma colônia do Reino Unido. Repare, gente, que eu tenho a Guyana, tá? Guyana é um país, e eu estou falando exatamente disso, né? De um país, olha só. É um país, portanto, singular. Isso caracteriza aí a presença do was, né? Justifica a presença do was. Então, Guyana was a United Kingdom colony. A Guyana, então, era, ou foi, né? Nesse caso, uma colônia do Reino Unido. Outro exemplo. Christopher Columbus was the first European to sight Guyana during his third voyage. Então, o Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a avistar, a palavrinha, o verbo, né, to sight, é avistar a Guyana, né, durante sua terceira viagem. Olha só. Christopher Columbus é uma pessoa só, é singular, e, portanto, eu utilizo o was, né? Christopher Columbus was the first European to sight Guyana during his third voyage. Outro exemplo. Agora, com o were. The highest level of endemic species were found in Guyana. Repare, gente, que o alto, o mais alto nível, né, os mais altos níveis, lá é plural, os mais altos níveis, então, são vários níveis, né? Os mais altos níveis de endemic species, né, que são espécies endêmicas, were found in Guyana. Então, são vários níveis, né? E, nesse caso plural, então, justificando a presença do were. The highest levels of endemic species were found in Guyana. Então, os mais altos níveis de espécies endêmicas foram encontrados na Guyana. Então, repare que é mais de um nível, né, são várias espécies também endêmicas, e, portanto, o were. Ok? Repare que é plural. O sujeito ali, então, é plural. Quando o sujeito é plural, eu devo utilizar o were. Ok? Uma informação importante, independentemente se eu tenho, se o sujeito for uma pessoa, a, you, he, she, it, né, um pronome pessoal, um personal pronome. Se não for um sujeito, né, um pronome pessoal, pode ser qualquer um equivalente, tá? É o caso de, das espécies, né, de várias espécies endêmicas. Repare que é plural. Espécies endêmicas. Eu tô falando de um conjunto, é plural. Mas poderia ser substituído por they, tá? They, eu utilizo o were. Nesse caso, então, eu não utilizei o they, mas eu utilizei uma palavra com significado semelhante, né, várias espécies endêmicas, que substitui, então, esse pronome pessoal, mas, nesse contexto, ele continua sendo um sujeito no plural. Sendo um sujeito no plural, eu devo conjugar com were, tá certo? Então, muita atenção. Às vezes, a gente esquece que o sujeito nem sempre é uma pessoa. Eu posso substituir o pronome pessoal, o personal pronome, por uma palavra equivalente. Mesmo assim, eu devo sempre respeitar, né, essa, a conjugação correta. Was com singular e were com plural. Certo, gente? Vamos ver uma lista de... Nosso desafio do dia, nós temos aqui o seguinte, tá? É a seguinte pergunta, determinar a medida do comprimento de uma escada que está apoiada em uma parede, conforme o esquema baixo. Então, reparem que a escada tem uma medida X, e nós temos aí, no caso, a altura do pé da escada até o chão de 4,8, e a distância da parede para a base da escada de 3,6 metros. E aí, tendo esses valores em mãos, a questão te pede justamente isso. Qual é a altura da escada em relação a essa situação, beleza? Vamos iniciar, então, aqui na sala de hoje. Atenção à tela comigo. Nós vamos trabalhar hoje, justamente, o Teorema de Pitágoras, que é também uma das relações métricas que nós vimos ontem. Só que, hoje, exclusivamente, a gente vai trabalhar esse teorema, tá bom? Então, vejamos aí no texto. O Teorema de Pitágoras, ele é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Com ele, pode-se descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo, a partir da medida de seus outros dois lados. E não somente isso, pessoal. Não somente trabalhar em relação às medidas do triângulo. Você verifica, até mesmo pelos desenhos, que nós podemos utilizar esse conhecimento de Teorema de Pitágoras e aplicá-los, tá? Para, de repente, descobrirmos a altura de torres e prédios, a altura de árvores, distância entre objetos, tá bom? Então, nós temos todas essas possibilidades de utilização do Teorema de Pitágoras. E aí, nesse texto, justamente, que eu acabei de lhes falar. A partir dele, podemos determinar a altura de prédios, torres, montanhas, larguras de rios, dentre outras inúmeras aplicações. E são justamente essas aplicações que nós iremos trabalhar nessa nossa aula de hoje. Então, vejamos aqui. Uma dessas aplicações... Aliás, primeiro temos que reconhecer quais são os elementos do triângulo retângulo, tá bom? Onde, logicamente, pelo fato de ser um triângulo, ele possui três lados e também possui três elementos. Onde? Nós iremos chamá-los de hipotenusa e os nossos catetos. Lembrando sempre que a hipotenusa é sempre o maior dos três lados. Obrigatoriamente, tá? A hipotenusa sempre será o maior dos lados em tamanho, em medida. E os catetos são justamente os lados que formam a letra L, ou, de repente, que formam o nosso ângulo de 90 graus, tá? Então, não se esqueçam que, toda vez que você verificar esta simbologia, onde nós temos esse quadradozinho com um ponto dentro, este ângulo, ele vale 90 graus. E é chamado de ângulo reto, tá bom, gente? E é justamente a presença desse ângulo reto que caracteriza um triângulo ser retângulo. Então, nesse caso aí, todo triângulo, quando ele é chamado de retângulo, é porque ele possui um ângulo de 90 graus. Além disso, repare aqui o seguinte também. Bem, quando nós estivermos aqui e analisarmos esses dois outros ângulos, aqui eu vou chamar de ângulo X e aqui embaixo eu vou chamar de ângulo Y. Como a soma dos ângulos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus, e nós já temos um ângulo de 90, automaticamente, nós podemos afirmar que a soma dos ângulos X e Y é igual a 90 graus. Isso quer dizer, então, o seguinte, que esses dois ângulos, eles são chamados de ângulos agudos, onde o ângulo agudo é justamente aquele ângulo que é maior do que zero e menor do que 90 graus. E quando a gente faz justamente a soma desses ângulos, eles são chamados de ângulos complementares, tá? Então, dois ângulos quaisquer recebem esse nome de ângulos complementares justamente quando a sua soma é igual a 90 graus. Beleza, gente? Então, vejamos uma aplicação aqui, olha só. Aplicando o teorema de Pitágoras para determinar a diagonal de um quadrado. Primeira coisa que tem que identificar é o seguinte, o quadrado é justamente o polígono que possui os quatro lados iguais. Por isso que aqui nessa figura, todos eles estão sendo chamados de L. L justamente de lado, tá bom? E aí, nesse caso, nós temos a diagonal, que é esse segmento de reta em azul, que está ligando justamente os pontos A e C. Até porque, gente, a diagonal é justamente o segmento de reta que liga dois vértices que não são vizinhos. Professor, como assim vizinhos? Reparem aqui, desse ponto D para o ponto A e do ponto D para o ponto C, reparem que eles são vizinhos, pois eles vêm, esses dois pontos, ou esses dois vértices, eles vêm logo um em seguida do outro, tá bom? Beleza, então vejamos. Aqui nesse caso, quando a gente traça a diagonal, reparem que automaticamente o nosso quadrado é dividido em dois triângulos retângulos. E aí, eu vou utilizar o nosso teorema de Pitágoras para que a gente consiga determinar a fórmula que vai nos fornecer a medida da diagonal. Então, vejamos. O teorema de Pitágoras, ele me diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, nesse exemplo, a nossa hipotenusa é justamente o valor da diagonal. Então, eu vou chamá-la de D, então ficará D elevado ao quadrado. E os catetos são justamente os valores dos lados. Então, eu tenho L ao quadrado mais L ao quadrado. Beleza? Então, nós fizemos aqui o que até agora? Eu só fiz substituir os elementos referentes dentro da fórmula do teorema de Pitágoras. Então, vejamos. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Opa! Nós temos aí, pessoal, dois elementos semelhantes. Sendo eles semelhantes, a gente consegue resolver justamente a sua adição ou a sua soma. Onde L ao quadrado mais L ao quadrado me dá o resultado de 2L ao quadrado. E não se esqueçam que, embora não apareça, tá? Toda vez que você tiver número e letra juntos, sempre existe entre eles uma multiplicação. O que isso tem a ver? Tem a ver pelo seguinte, olha só. Já que eu quero determinar a fórmula que vai me dar o valor da diagonal, esse expoente 2 que acompanha ele passará em forma de raiz quadrada. E aí, o que acontece? Opa! Verifique que nós temos aí no radicando uma multiplicação. E aí, como nós trabalhamos muito isso ontem, quando você tem a multiplicação de dois fatores no mesmo radical, nós podemos separar essa multiplicação em dois radicais. Então, eu vou colocar raiz quadrada de L ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. E aí, nesse caso, reparem. Quando eu tenho a raiz quadrada, embora não apareça, o índice da raiz aqui vale 2. E toda vez que você tiver índice igual ao expoente do radicando, desculpa, o radical lhe desaparece e ficamos somente com o valor justamente do radicando. Logo então, a raiz quadrada de L ao quadrado equivale a L. E nosso segundo radical é a raiz quadrada de 2, onde, pelo fato de essa raiz não ser exata, a gente vai deixar esse 2 dentro da raiz. Então, vejamos o seguinte, que, utilizando o teorema de Pitágoras, a gente consegue perceber que a fórmula que vai me determinar a medida da diagonal é justamente L que multiplica a raiz quadrada de 2, onde o valor do L equivale ao lado do quadrado, tá bom? Vamos verificar um trapézio, onde o trapézio tem os seguintes elementos. Eu tenho uma base menor, eu tenho uma base maior, e nós temos uma altura, onde essa altura é justamente o valor do X. Muito cuidado aí, gente, por quê? Porque muita gente confunde, por exemplo, o 5 como sendo a altura. Mas, não se esqueçam que a principal característica da altura é que o segmento de reta tem que ser vertical. E, nesse caso, o 5, ele não é vertical, é oblíquo, tá bom? Então, o que acontece? A questão pede para calcularmos, ou determinarmos, o valor do X. Quando a gente pega esse X, que é a altura do trapézio, repare que a gente consegue separar de novo em um triângulo retângulo, certo? Só que eu tenho a altura X, eu tenho a hipotenusa 5, mas eu não sei qual é o valor da base. Mas vejamos o seguinte, se eu traçar a mesma altura aqui à nossa direita, o que acontece? Acontece o seguinte, que essa medida que vem daqui para cá, eu já sei que ela vale 10, que é justamente a medida da base menor lá em cima. Só que, essa medida total aqui embaixo vale 16. Só que, olha só, 16 menos 10 vale 6. Se eu tenho uma diferença que é igual a 6, a metade dessa diferença é justamente o valor que vai para cada base de cada triângulo. Isso quer dizer, então, o seguinte, que aqui é 3, e aqui também é 3. Agora sim, o nosso triângulo retângulo, eu sei quanto é que vale dois valores, e quero achar o terceiro valor. E é justamente a aplicação do Teorema de Pitágoras que vai me dar esse terceiro valor. Então, vejamos. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, onde, nesse caso, a hipotenusa vale 5, um dos catetos vale 3, o outro cateto é o X, que é referente ao valor que nós queremos determinar. Beleza? Então, continuando, olha só. 5 ao quadrado é 25, até porque 5 vezes 5 é 25. 3 ao quadrado é 9, pois 3 vezes 3 é 9. Então, nós chegamos aqui nessa equação. E, de novo, como eu quero achar o valor do X, pessoal? Vamos deixá-lo no primeiro membro, mas, para que ele não passe negativo, vamos trocar todo mundo de posição, certo? Então, nós teremos... Opa! Então, nós teremos 9 mais X ao quadrado, que é igual a 25. Como eu quero achar o valor do X, moçada? Este 9, que é positivo, passará negativo para o segundo membro. Essa subtração é justamente igual a 16. Mas, como nós queremos achar o valor do X, esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Até porque 4 vezes 4 é 16. Com isso, então, a gente finaliza essa questão, que ela pede justamente a medida X, tá certo? Que é referente à altura do trapézio. Então, é importante que você entenda essa questão, pois você verá outras parecidas no decorrer dos seus estudos, tá bom? Então, muita atenção, tá? A altura sempre é a parte vertical, não é a parte oblíqua, ou a parte que está em diagonal, certo? Vamos aqui, então, continuar... Começar o estudo dos comparatives, que são uma categoria de adjetivos, né? Que são utilizados para fazer comparação, ok? Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar o superlativo, né? Eu vou dizer como é que funciona a aplicação do superlativo, desse adjetivo superlativo, quais são eles e como que eu vou montar e estruturar numa frase. Então, vamos lá ver tudo isso agora. Grammar, comparative, superlative, né? Olha só a definição dos superlativos aí, ó. Os adjetivos superlativos são utilizados para descrever um objeto que se encontra no extremo superior ou inferior de uma qualidade, né? O mais alto, o mais profundo, o mais inteligente são os exemplos que eu posso estar dando aí para vocês. Eles são empregados em frases nas quais o sujeito é comparado a um grupo de objetos, né? Você tem um grupo ali, dentre eles tem aquele que é o mais profundo, que é o mais rico, que é o mais alto, o mais esperto, o mais rápido, o mais baixo, ok? É para determinar alguém que é extraordinário, alguma coisa que é diferente no sentido amplo do adjetivo. Essa é a função do adjetivo superlativo. Vamos continuar vendo mais informações sobre a gramática aí de hoje. Olha o exemplo que eu posso dar para vocês aí, ó. Como eu disse, né, ele vai te diferenciar que aquele sujeito, né, ele é mais, né, em um sentido amplo, né, e é único, tá bom? Agora eu vou pegar o exemplo que está dando ali, ó, sobre a cidade de Roma, né, que inclusive estava no nosso dialogue de hoje. Rome, né, que é como se escreve a cidade de Roma em inglês. Rome is the oldest, né, the oldest European city. Rome is the oldest European city. Roma é a cidade mais antiga da Europa, ok? Então, ali eu estou demonstrando, the oldest, essa formação com EST no final, porque a gente sabe que o adjetivo old é antigo. Só old, O-L-D, significa antigo. Aí eu tenho uma mudança nesse adjetivo para poder transformar ele em um adjetivo superlativo, tá certo? Vamos ter mais exemplos aí para vocês aprenderem direitinho e verificarem essa mudança. Olha, agora eu tenho a frase com a imagem daquela apresentadora bem famosa, Oprah Winfrey, né, que diz o seguinte, The richest woman in US is Oprah Winfrey, né, está dizendo que a mulher mais rica, né, tem várias mulheres ricas lá, mas a mais rica é a Oprah Winfrey, né, é a mulher mais rica onde? Nos Estados Unidos. Então, eu estou ali qualificando ela como ela sendo aquele ser humano, aquele objeto único que não tem ninguém comparado a ela. É a mais de todas, a mais rica mulher dos Estados Unidos é Oprah Winfrey, The richest. Vamos lá, continuar vendo mais exemplos. Agora, eu tenho ali sobre essa celebridade indiana também famosa, né, Indra Noyal was named the wealthiest woman in India, né, wealthiest também é rica, tá, gente? Então, é um sinônimo, wealthiest, a mais rica mulher, agora não nos Estados Unidos, e sim na Índia, tá certo? Indra Noyal was named the wealthiest woman in India, tá? A Indra Noyal foi nomeada a mulher mais rica na Índia, ok? Vamos agora verificar as estruturas do uso do superlativo, né, a estrutura, quando eu falo de estrutura, eu falo de formação das palavras ali, na mudança que elas sofrem, o adjetivo em si é acrescentado no final deles as duas terminações, os sufixos ST e EST, dependendo de como esse adjetivo termina, tá? Quando eu tenho um adjetivo terminado já em vogal, né, eu apenas acrescento o ST. Agora, se eu tenho um adjetivo que termina em consoante, aí eu coloco o EST, tá certo? Sendo que essas terminações, essas estruturas ali que vocês acabaram de ver, o ST e o EST, só vão ser adicionadas em adjetivos curtos, tá? Esses adjetivos curtos, tá, gente, vão de três até no máximo cinco letras, tá? São caracterizados por serem curtos dessa forma, tá bom? Vamos ter exemplos aí onde esses adjetivos agora são empregados a partícula ST e EST. Olha os exemplos. Vimos o large, né, que vira the largest, o high, que vira the highest, e por fim eu tenho o long, que também é um adjetivo curto, né, quatro letrinhas ali, que é finalizado por uma consoante, no caso, de G, e aí vai sofrer essa mudança, o acréscimo do EST, fica the longest, né? Só relembrando que quando eu tenho adjetivos que terminam em vogais, certo? Eu só vou acrescentar o ST no final, em the end, né, no final deles. Agora, se eu tenho adjetivos que terminam com consoantes, aí sim vai ser o I, ST, E, E, ST, tá bom? Outra coisa muito importante de se lembrar e de se observar ali nessas três situações é que utilizamos o artigo the, the, T-H-E, the, né, the largest, o mais amplo, the highest, o mais alto, e the longest, o mais comprido, sempre utilizando no superlativo esse artigo, tá certo? Antes do adjetivo na forma superlativa. Alright? Vamos agora para o nosso Pressing Grammar, praticar, né, esses superlativos aí, e acompanha aqui comigo na TV. O que vocês precisam fazer apenas? Acrescentar aí, né, o, o, eu tenho duas opções, então eu vou utilizar o superlativo correto, tá bem? Vamos lá. Let's complete with the superlativo. Vamos completar com superlativo. Eu tenho duas opções. The highest, né, lembrem que o the highest é para alturas, né, muito elevadas, como montanhas, árvores, ok? E prédios, né? Falei isso na nossa aula, ok? Então, assim, sabendo que o the highest serve para isso, e the deepest serve para profundidades, né, que é justamente profundidades de oceano, essas coisas que vai lá para baixo, tá bom? Então, the deepest, o mais profundo, the highest, o mais alto, o mais elevado. Denali Mountain is place in North America, que é o local mais alto da América do Norte, que é o nome dessa montanha Denali, ok? Então, gente, sabendo que montanha é altitude, eu vou utilizar o superlativo the highest, o mais alto, né, a mais alta montanha, ok? O mais alto local, place, né, Denali Mountain is the highest place in North America, né? Essa montanha aí é o local mais alto da América do Norte, ok? Bom, então aí foi a prática do superlativo, nosso practicing grammar, eu espero que vocês, né, memorizem aí como utilizar essa estrutura. A gente vai ficando por aqui, tá certo? E até amanhã, bye bye! E nós nos vemos amanhã, bye bye! E aí E aí